Passou! Passou rampa 2! Oh mano, como é que me deixa isso? Oh mano, e puxa em baixo? Oh mano, como é que este gajo faz esta merda? O que é? O que é este filho da puta? De foder ao Fábio! Não gosto disso agora E não buffem! Está tudo a refilar de perderem maçãs mano! Porque são muito caras! Vão apanhá-las caralho! Também vou apanhá-las minhas maçãs! Olha foda-se! Oh obrigada sério! Queres com esta puta de t-shirt toda? Vocês estão fartos de me chamarem para ver a puta de t-shirt! Vou ter que me levantar! Pronto! É esta puta de t-shirt! Pronto! Ok, força! Peço escramar um beijinho! Tchau ferrusco! Estamos à espera do vento da malta! Olá Kizzy! Bem, vamos lá! Um beijinho ao André Madeira! Um beijinho ao André Barreira! Um beijinho ao André Barreira! Um beijinho ao André Barreira! Mas eu não gosto de... Quer dizer, não é gostar! É não tomar! Tem muita cafeína! Eu não gosto de... Eu não gosto de... Entretes que é para preencher um vazio então! É para preencher aquele vazio temporariamente! Ainda para mais... Não é aquela cena de... Eu não é? Que tem aquela cena da fama e tal... Foda ideia encontrar alguém... Que tenhas a puta da certeza que está contigo por... Mas será que já vais nessa dúvida e acabas por... Espera lá! Para de juros! Espera que eu reparei! Oh! A cenagem é que eu vou levar! Oh patroa! Oh lá! Oh pá! É verdade! Tipo... Não faz sentido nenhum! Tipo... Não sabes jogar Blackjack! Não vais pedir ajuda ao chato! Tipo... Vais ver merdas para aprenderes a jogar! E depois quando vais para a Twitch não vais fazer figuras! Digo eu! Slotas a mesma cena! Não sabes como é que a slot funciona! Vai ver malta a jogar! Não falta aí a pessoa jogar tipo... Slotos! É o tribunal de menores! É o tribunal de menores! Eu não sei o que! Eu não ligo muito a coisa dos que atrás mas... É o Kikas! Sinceramente... Esta galhata... Não sabe o que disse! Ai! Então! Estás bem Lilian? Está bem! BBB entrou dois! Entrou um! Entrou um! O vovador já! Oh! Passou um! É que tu puxas a cadeira para trás e a cadeira para frente do carro! Tipo... Eu caí! Porque eu era bem pequeno! Enfim por baixo do banco! Da frente! Então eu fiquei... Tipo... Eu levantei-me... E a minha mãe disse que eu estava a sangrar! Com a sangra por todo lado! E fui levar pontos e o carácio! E para mim foi tipo... Está-se bem! Não se passa a nada! E para mim foi uma louca! E para mim foi uma louca! E para mim foi uma louca! Opa! Esqueci! Eu tenho coisa de história miúda! Tipo... Acontece-me com cada coisa! Um... E para mim foi uma louca! E para mim foi uma louca! E para mim foi uma louca! Transcrição e Legendas Pedro Negri